Bom galera, o que a gente vai fazer? Tendo montado a base aqui do eixo Z, a gente vai parafusar os nossos trilhos que nós tínhamos cortado aqui, lembra? Então olha só, nós vamos colocar o trilho aqui, como que fica? Deixa eu subir aqui para mostrar. Ele vai ficar paralelo a essa face da peça e também paralelo a essa. Então não precisa de medida, é só alinhar com a peça. Nesse trilho aqui não tem o furinho aqui em cima para você parafusar. Então a gente vai usar uma broquinha de 3mm para fazer o furinho. Agora que está feito é só parafusar, vamos fazer o mesmo para outra peça. Essa parte está feita. Agora vocês vão pegar a peça número 6, a peça 16 e a 17. Vamos virar a peça número 6, na verdade não tem lado, é só porque eu fiz deste lado. E você vai fazer as marcações de acordo com a medida que você vê aí, que nós retiramos do desenho 3D. Então ficou as margens com 10mm e aqui com 35mm e aqui também. Nós vamos posicionar a peça desse jeito aqui e vamos colá-las utilizando o Super Bonder. Como é madeira na madeira, vai ficar firme para caramba. Para isso, removo os adesivos. Beleza galera, está colado. Agora, não importando o lado, nós vamos colar essa peça aqui. Aí vai ser a madeira no trilho. Na hora de colar, você vai deixar essa pecinha aqui alinhada e aqui também alinhada, para colar certinho. Na hora de colar também, como que você vai manter essa peça alinhada? Você vai usar como referência essa face e a face aqui embaixo também. Então se estiver alinhadinho, está filé. Para ajudar a cola a pegar no metal, e nós sabemos já pelos testes na outra CNC que fica forte, nós vamos lixar. Passar lixa aqui, lixa de papel essa. Gramatura 180. Observe mais ou menos aonde que ele vai pegar. Olha só. Está vendo a madeirinha? Vai pegar mais ou menos daqui até aqui. Então nós vamos lixar aí mesmo. Recomendo passar também um paninho com álcool isopropílico, para remover qualquer tipo de graxa. Bom galera, antes de colar a peça, vamos colar essa porquinha aqui, lembra? Ela vai ficar posicionada desta forma aqui. A porquinha tem que ficar mais ou menos nessa linha, aonde a gente traçou a linha para pôr a madeirinha, está vendo? Não tem muita precisão aqui, se você pôr ela um centímetro mais para cá ou para cá, não tem problema. O que não pode é ficar muito próximo da borda aqui. Vamos só traçar uma linha de centro para posicionar ela. Vamos inserir também a barra de rosca para nos ajudar a centralizar. Você vai colar desta forma, conforme eu expliquei, e a barra de rosca tem que estar centrada a linha. Agora que já colou, você pode remover a barra de rosca. Bom galera, agora vamos colar a peça. A porquinha tem que ficar para cima, tá bom? Então ela vai colada assim, para cima. Alinhar essas duas peças, deixá-las alinhadinhas, e daí vamos colar. Lembrando, prestando atenção nesse alinhamento e neste alinhamento para manter a peça 6 alinhada. Utilize o Super Bondar mesmo. Vocês podem perceber que eu acabei de colar, e olha, eu posso soltar que já está colado. E o nosso Z se move perfeitamente. E o nosso Z se move por aqui.